E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas O pack de armas Chromer Laser Este é o nome que veio Então vou fazer a demonstração rapidamente São no total 8 armas Eu vou estar começando a demonstração aqui pela 9mm São armas normais Texturas normais Só que elas contém laser Todas elas Todas as 8 que saem da própria arma Um laser Uma barrinha representando o laser Que a noite fica bem mais iluminado Não é mira É apenas uma indicação de laser mesmo É bom para o pessoal que joga GTA Samp Online MTA Para ter uma localização melhor das armas no seu jogo Onde você vê o laser aparecendo Você já sabe que vai ter alguma arma Então olha aqui Começando pelas texturas da 9mm Que estão muito bem feitas Vocês conseguem ver as letras Tudo O design O desenho Tudo com perfeição Olha aqui Os números USP Bem legal Está vendo? A mira que não é precisa dos lasers Mas é como se fosse Dependendo da animação Do jeito que a mãozinha segura Da animação do pé de FP Isso fica fora de esquadro É só para você ter o mesmo Um guia Temos também A Desert Eagle Olha só a Desert Eagle Como está muito bonita Olha o tamanho da Desert Eagle O comprimento dessa arma Olha só Made em Israel Olha só essa Desert Eagle Que show Cromada Por isso que o nome é Crome e Laser Do pack aí Porque tem algumas armas cromadas E com laser Olha o detalhe do laser Saindo aqui da Da base dela Debaixo do laser Está muito legal Essa arma Muito show Muito show Gigante Certo A mira Olha só ela por cima Aqui Bem estruturada Em 3D Muito legal Show de bola Vamos ter também A escopeta Cromegum Também Com as texturas básicas Normais De arma Só que com a mira laser E a Cromegum Bem texturizada Está muito show De bola também Bem legal A adaptação do laser Nestas armas Se você estiver no modo online E estiver Aparecendo alguma Desses lasers Aí perto de você Você se liga Que pode ter alguém Tentando mirar em você Então é só para você Ter uma base Olha aqui Temos também A escopeta De cano cerrado Também As duas Está bem legal Bem texturizada Textura está muito boa Estrutura 3D Você vê até Os cartuchos De munição Dentro da arma Deixa eu tentar Olha aí Que legal Está muito bem feito Textura em HD Olha o gatilho Ela por cima Vamos ter também No pack aqui A SMG Que é a MP5 Olha aqui Também está muito boa Textura está boa Estrutura 3D A mira laser Adaptada na arma Muito legal Muito legal também Vamos ter também A K47 Olha Essa K47 Que está Em cor Ouro velho A cor dela É ouro velho A base dela toda Só O paint dela Que tem a cor padrão Preta Grafite Mas está muito show De bola Textura da madeira Em HD E uma adaptação Do laser Aqui Está adaptado O laser Só tem o laser Mesmo Saindo dela Porque é uma adaptação Para a arma Para ficar bem Legal Vamos ter também A M4 Que já é o M4 Cromada Texturas cromada Adaptada Com a mira laser Também Olha o cromo Dessa M4 Toda adaptada Com as texturas Aqui bem louca Refletiva O centro dela Da arma É mais refletiva Do que as bases Dela Olha ela A estrutura 3D Muito boa A mira E vamos ter Aqui também A Sniper A Sniper Bem estruturada Também Com a textura De boa A mira laser Adaptada Na arma Olha só A base dela Telescópio Também está bacana Aponta Aponta Olha que bacana Aqui está Sniper Show de bola E Um novo Hood Da Sniper Nova mira Olha só que legal Bem legal né A noite A noite O brilho Dos lasers Ficam bem mais Forte Vou colocar aqui De noite Só para vocês Verem Que a noite Você enxerga Bem melhor Os lasers Tá vendo Os lasers Até onde O comprimento Que dá Você enxerga Bem legal né E é isso aí galera Quem quiser esse pack De armas Só baixar aí No meu blog Deixa eu fazer Uma demonstração Aqui Aqui tem Algumas armas Olha lá Um exemplo Se você estivesse Jogando online Com essas armas Aqui A laser Lá na frente Onde estão os veículos Tem as armas girando Que são essas Que eu estou utilizando Você vê o laser Girando Se alguém estivesse Apontando elas Para você Você iria ver O laser Da arma Por causa que está instalado No seu jogo Tá entendendo Então o esquema Dessas armas Com mira laser Eu vou chegar mais perto E olha que eu estou longe Olha as miras laser De todas as armas Aparecendo Tá vendo Então fica fácil Você identificar Mais ou menos A localização Melhor do que Não ter nada Então o pack É muito show De armas Com mira lasers Beleza Então galera Então Fui Guardaro Eu vou chegar Tch 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 Tch